O Rômulo que é prostituto, vem aos prostitutas, vem aos prostitutas No passinho, no passinho, se liga no papo, se liga no papo que ninguém se mete Ele é prostituto, quem liberou foi a Priscila Lossete Prostituto na vida, né Gui? Naquele ritmo, vem que vem, somente hoje, no pique Vem que vem, vem que vem, vem Mas o que as mulheres querem é o Jonathan, é prostituto E aí Jonathan, tá prostituto na vida, né rapá? É prostituto, é prostituto Vem que vem Olha, dançou diferente, hein? Dançou diferente, ó Vem que vem aqui, somente hoje